Viva! Vamos proceder à demonstração da análise de variância na máquina Texas T82 ou um modelo superior, funcionará de forma semelhante. O meu nome é João Marocco e em caso de dúvida podem utilizar o meu e-mail jpmarocco.ispa.pt para entrar em contato comigo. Vamos usar um exemplo muito simples para ilustrar a utilização da análise de variância na Texas de um estudo sobre tabagismo onde o investigador responsável registrou numa amostra aleatória o número de cigarros médios fumados por dia em 15 participantes, ou melhor, de 15 participantes em função da pressão social que os indivíduos desejam experienciar. Temos então um grupo de pressão social reduzida, tendo-se registado o número médio de cigarros que cada sujeito dizia fumar por dia. Temos um grupo de pressão social média e esses são os valores dos cigarros que os sujeitos diziam fumar em média por dia. E, finalmente, o terceiro e último grupo é o grupo que dizia experienciar uma pressão social elevada para deixar de fumar, tendo-se registado o número médio de cigarros que esses participantes diziam fumar por dia. A nossa questão de investigação é, então, será que a pressão social afeta o número médio de cigarros fumados por dia? As hipóteses estatísticas correspondentes são a hipótese nula, não existem diferenças significativas entre as médias dos cigarros fumados no grupo de pressão reduzida, no grupo de pressão média e no grupo de pressão elevada, sendo a hipótese alternativa, a hipótese que existe pelo menos dois grupos ou existem pelo menos dois pares de médias que são significativamente diferentes. Para calcular a estatística de teste, é necessário proceder ao cálculo da soma dos quadrados totais, da soma dos quadrados dos erros, da soma dos quadrados de fator e, finalmente, a nossa estatística de teste F da análise de variância. Estes cálculos podem ser feitos com uma máquina de calcular que tenha as quatro operações básicas, mas, obviamente, se tivermos na posse de uma Texas, basta-nos registar os dados e chamar a Texas. Ligamos, então, a máquina, clicando no botão ON. Em seguida, para introduzir os dados, vamos ao botão STAT. selecionamos a opção 1, Edit, que, aliás, está selecionada por defeito e vamos introduzir, então, em cada uma das listas, os valores de cada um dos grupos ou amostras independentes. E estes primeiros cinco valores vão ser introduzidos na lista 1. Os valores seguintes dos indivíduos que diziam experienciar uma pressão social média para deixar de fumar e vão ser, então, introduzidos na lista 2. 31, 16, 18, 19 e 28. Enter. Finalmente, o terceiro grupo de valores a introduzir são os valores dos indivíduos que diziam experienciar uma pressão elevada para deixar de fumar. Esses valores são, então, introduzidos na lista 3. Neste caso, são 3 listas porque estamos a comparar 3 grupos. Se estivéssemos a comparar 4 grupos, seriam necessários, obviamente, 4 listas. Vamos, então, introduzir os valores. 41, Enter, 32, Enter, 19, Enter, 33, Enter e 34, Enter. Depois de introduzidos os valores nas listas, clicamos de novo no botão Stat e agora, com o cursor, vamos até aos tests e vamos procurar os tests andando com a tecla para baixo do cursor. O teste que estamos à procura é a análise de variância, que no caso da TI-83 é o programa F. Selecionamos, então, o programa F. Noutros modelos, será, certamente, um programa diferente. Na TI-84, por exemplo, a A9 é o programa H. Fazemos Enter e agora indicamos à máquina quais é que são as listas que têm os valores a comparar. No nosso exemplo, as listas são lista 1, lista 2 e lista 3. E para dar essa indicação, clicamos na tecla Second, depois na tecla 1, para selecionar a lista 1. De seguida, vírgula, Second, lista 2, vírgula, Second, lista 3 e fechamos parênteses. Finalmente, clicamos no botão Enter e aqui estão os resultados da análise de variância. Resta-nos, agora, introduzir os valores obtidos na Texas no quadro da A9. A estatística teste tem o valor 6,263. Utilizar sempre, pelo menos, 3 casos decimais. O fator tem 2 graus de liberdade. DF é a abreviatura de degrees of freedom. A soma dos quadrados, S e S, tem o valor 602,533. E, finalmente, os quadrados médios, Min Squares, MS, na Texas, tem o valor 301,267. Clicamos na tecla do cursor para andar para baixo e vamos ver, então, os resultados seguintes referentes ao erro ou resíduo. Os graus de liberdade são 12. A soma dos quadrados dos erros ou resíduos é 577,2. E, finalmente, os quadrados médios dos erros ou resíduos é 48,1. Para terminar o preenchimento da tabela, só nos falta introduzir o valor da soma dos quadrados totais, que se obtém somando a soma dos quadrados fatoriais com a soma dos quadrados residual. E este valor é 1179,733. Depois de construída a tabela da análise de variância, passamos ao passo seguinte, que é a decisão, onde vamos comparar o valor da estatística teste, que no nosso exemplo é 6,263, com o valor crítico da distribuição F de Snedecor, no percentil 0,95, se estivermos, obviamente, a trabalhar com α de 0,05, com os graus de liberdade do fator, que são 2, e do erro, que são 12. Este valor encontra-se na tabela F de Snedecor e é 389. Sendo a estatística teste maior que o valor crítico, rejeitamos a hipótese nula. No caso do teste ser realizado com a Texas, também é possível obter o pi-vélio, e aí compara-se o pi-vélio com o α, sendo o pi-vélio inferior ao α, rejeitamos a hipótese nula. Para terminar o exercício, falta apenas escrever a conclusão, e a conclusão é que a pressão social influenciou significativamente o número médio de cigarros fumados por dia. Recorrendo às normas APAS, vamos utilizar o F para representar a estatística teste, os graus de liberdade do fator e os graus de liberdade do erro, o valor da estatística teste, O pi-vélio, se é inferior a 0.05, quando rejeitamos a hipótese nula, ou se é superior a 0.05, quando não rejeitamos a hipótese nula, assumindo, obviamente, mais uma vez que estamos a trabalhar com α, 0.05. E, finalmente, a estatística da dimensão do efeito, o eta quadrado parcial, que neste exemplo é 0.531, e foi calculado dividindo a soma dos quadrados do fator pela soma dos quadrados do fator mais o erro. Terminamos, assim, a nossa demonstração da ANOVA na Texas TI. Espero que tenham apreciado.